Oi, meu nome é Babi, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, dou aula há 20 anos. Comecei dando aula mais de piano, órgão, teclado. E, aos três anos atrás, eu comecei, também já estava aprendendo violino, comecei a querer dar aula de violino também, para aumentar o quadro de aula, de aluno, de experiência, mas foi com o curso do professor Ricardo Sander, fiz o curso 3.0 como ensinado violino, estou fazendo já há um tempo também o estúdio Suzuki como aluno, e atualmente também fazendo agora a escola de professor. E, assim, é bom sempre aprender mais, né? E foi com esse curso do professor Ricardo Sander que aprendi as técnicas de como dar aulas de violino, de como começar pela base, que é o mais importante, isso daí eu nunca tinha aprendido. É sempre bom estar aprendendo, né, para tentar ser cada vez melhor, assim, para os alunos, colocar no lugar dos alunos, saber as técnicas de como ensinar, e fazendo o curso também como aluno, a gente vê no próprio, a gente tem um grupo no Facebook de alunos, de professor, tem interação, tem os vídeos que a gente posta como aluno, tem a participação dos professores também, no grupo de professores do Facebook, e como aluno eu vejo as correções do professor com os outros alunos, eu vou aprendendo, vou criando mais experiência de como ajudar o aluno, como o professor ajuda a gente a dar o feedback, e como o professor tem as dicas do professor, as aulas que o professor posta para nós, as lives que são feitas, para nós interagir entre os professores. O professor Ricardo Sander sempre nos dá a assistência que precisamos, pelas lives, pelo que for precisa. Esse curso me ajudou muito, eu saber como lidar, como ensinar, como lidar com cada probleminha que acontecer, cada um probleminha, cada dificuldade de aluno que aparecer, que eles tiverem, como tirar essa dificuldade, como explicar. Recomendo esse curso, através desse curso, que eu conseguir mais habilidade, mais técnica, perder mais habilidade para poder estar ensinando. Recomendo esse curso,